Em conta da polícia que não dorme na cidade há um bom tempo, não só aqui, em São João Doutinho, em Saberê, Camalau, procurei o policial fraco e pediu que realmente está acontecendo, mas não é culpa deles, e que fizesse o documento e mandassem à Secretaria da Segurança, em João Pessoa. E aí falei com os funcionários da casa, esse documento aqui se encontra feito, e apoiado na sessão, pedi a nossos colegas, vereadores, para ensinar e encaminhei esse documento. E não havendo mais um vereador que se lanciar, não havendo vereador que se lanciar, neste momento, declaro encerrado a quarta sessão do período de 2017-2018, sobre as preceções como nós iniciamos. Tenham boa noite a todos e agradeço a presença de todos.